Em 1937, J.R.R. Tolkien publicou O Hobbit, com o subtítulo LÁ E DE VOLTA OUTRA VEZ. A ideia é que toda jornada consiste em você sair de sua casa em uma aventura, buscar o ouro e retornar à sua casa com segurança. Se olharmos para nossas vidas como uma grande aventura que começa com o dia de nosso nascimento e termina com o dia de nossa morte, talvez fique claro porque tantos sentem o impulso visceral de retornar à casa. Se você não se sente em seu lar, mesmo estando no espaço físico em que você habita, tente perceber que seu lar não se limita a um edifício, a sua casa se encontra dentro de você. Em relatos, pesquisadores que participaram de rituais sagrados assistidos com a planta enteógena Sálvia Divinoro, reportaram que a experiência psicodélica começa com uma distinta sensação de nostálgia. A teoria mais recorrente é que a Sálvia Divinoro induz estados alterados de consciência que remetem as nossas experiências de vida como recém-nascidos, antes do desenvolvimento de nossa consciência adulta. Essa é uma experiência pura, sem a influência de experiências passadas ou projeções do futuro. Nesse estado, pode ser desafiador entender o mundo da forma tradicional, mas ainda em meio de tanta incerteza, existe um conforto profundo de que tudo vai ficar bem. Quando foi que perdemos nosso lar? Se a sua casa se encontra dentro de você, o que falta é que você saiba onde ela se encontra. E isso requer um processo de auto-exploração, de auto-aceitação. Aceitar o que há dentro de você é tão importante quanto saber navegar e saber se conhecer. Porque não importa quantas vezes você encontre a casa dentro de você, esse local nunca será o seu lar se você não o aceitar. Eu te convido a olhar internamente, sem julgamento e com a intenção de reconectar com o seu lar interior. Aprenda mais sobre a sua casa, deixe ela mais confortável e aprenda a acessar esse seu lar íntimo e lembre-se que toda jornada envolve sair de sua casa em uma aventura e trazer o ouro de volta com segurança.